Tá, mas e quando que você começou a perceber que esse talento ele poderia se tornar uma carreira por exemplo, você começar a investir na carreira quando que você teve esse estalo assim? Eu acho que eu, pra mim até hoje é uma coisa que eu não sei, sabe? Porque o que acontece? Eu acho que qualquer artista que trabalha seja com música ou com alguma coisa né, que igual o humor, o Whindersson, vou usar ele como exemplo, porque sou apaixonada o Whindersson é uma pessoa que eu admiro muito Fantástico assim, né? É, eu tive uma troca com o Whindersson muito gostosa a gente trocava muita ideia aquela coisa, e a primeira vez que eu conversei com ele, que eu estive com ele a gente falou muito sobre depressão, né? E ele me explicou muita coisa, que eu era muito leiga ainda, porque na cabeça de todo mundo, quando o Whindersson parou era tipo, velho, o cara tem tudo o cara é milionário, ele tem um jato, ele tem tudo na hora que ele quer, ele tem uma família que apoia ele, ele tem uma ele tinha, ele ainda era casado ele tem uma esposa, ele tem tudo e por que que ele parou? então, e aí é aquela coisa, né? ai, não, não, isso aí é bobagem é pra chamar atenção, é mídia e não é e ele me fez entender muita coisa também da depressão, que eu não sabia sobre, sobre essa doença porque depressão é uma doença é, eu acho que muita gente em algum momento vai passar por isso na vida, assim, é muito difícil a pessoa que sai da vida assim, conhecer, ter uma ideia do que é depressão de fato porque como a gente vive numa vida de altos e baixos em alguns momentos você vai chegar lá embaixo, você não vai estar preparado pra estar lá porque você gostaria de estar lá em cima sim, demais e a vida artística é isso, né? a gente sofre muita coisa não, digo, de sofrer tipo, ai, está sendo crucificado eu falo com a gente mesmo igual você perguntou como eu decidi que eu queria isso pra minha vida eu acho que eu não vejo muito isso como uma coisa que me traga dinheiro sabe? eu vejo isso como até hoje uma válvula de escape uma coisa que atrai as pessoas até a mim pra que eu possa falar também sobre muito do amor, né? porque eu fui muito julgada no início tipo, você saiu da igreja e assumiu um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo você nunca amou Jesus do mesmo jeito que ele te ama você estava ali e você era falsa profeta e não era, sabe? naquele momento aquilo era a minha verdade eu acredito muito nisso porque nada a gente vive pra sempre ontem fizeram uma pergunta pra mim muito que eu pensei muito me perguntaram sobre a minha namorada me perguntaram se eu acho que ela é o amor da minha vida é eu quero que seja pra sempre óbvio eu amo muito ela eu quero que dure até que eu morra só que uma coisa que o meu relacionamento passado me ensinou foi isso sabe? nada é pra sempre mas é pra sempre enquanto tá ali então agora minha namorada é o amor da minha vida ela é assim a pessoa que eu quero casar ter filhos e morrer do lado dela só que eu não sei como vai ser amanhã né a gente não pode falar que alguma coisa e decretar tipo é pra sempre sim você tá errado em falar que a gente vai terminar porque foi assim o meu relacionamento passado eu já estava de pé junto que eu ia casar com ela e no final não foi sabe e eu vi isso também como uma fase pra amadurecer porque eu aprendi muito sobre a dependência emocional nesse relacionamento meu porque hoje eu posso falar eu era muito dependente dela mas assim extremo sabe eu ia embora da casa dela chorando e tipo tendo crise de ansiedade porque eu não aguentava ficar longe era uma coisa que na época a gente não vê né quando a gente tá vivendo aquilo a gente não enxerga e viver o meu relacionamento hoje ver o tanto que é leve o tanto que é diferente sabe não ter aquela coisa tipo você tem que ser só minha e a gente transforma isso quando a gente para pra pensar nos princípios da forja a gente entende isso como o segundo princípio que é a fase da pressão que é a fase antes de você se tornar uma ferramenta e ter aquela tá pronto pra executar uma função você recebe muita pressão muitas batidas ali apesar de ser a fase mais dolorida é a fase que tá te transformando em algo né se tá tomando forma de alguma coisa é